É isso aí gente, estamos de volta em ritmo de carnaval, sábado de carnaval e hoje a Geise vai ensinar você a preparar aquele suco que tira a ressaca de qualquer um, Geise. Boa tarde! Boa tarde, tudo bem gente? Pura ressaca mesmo? Pura ressaca mesmo, auxilia aí no sistema imunológico, na hidratação, né? Cada ingrediente aqui tem uma propriedade pra agir aí, pra ajudar a gente a dar aquele up. Então aprende aqui, né? Aprenda conosco no nosso quadro Comer Bem que hoje vai ser Beber Bem. Comer Bem. Oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro. Em Presidente Prudente. Bom, vamos lá então, passar esses ingredientes. Você que bebeu um pouco de mais ontem, você que vai beber um pouco a mais hoje, assim né? Por diante, já prepara esse suco aqui, ok? Isso, aproveitar esse dia de carnaval, né? Ó, aqui eu tô utilizando uma beterraba pequena, tá? Então nós vamos colocar aqui, tá? A beterraba, ela auxilia muito a eliminar produtos tóxicos do nosso organismo, tá? Gengibre. A gente fala em exagerar, mas dá pra você curtir o carnaval e maneirar, né gente? Porque realmente, se você bebe muito no outro dia, a pessoa fica... Isso, aí às vezes acaba nem aproveitando o restante dos dias, né? Exatamente. Então, tudo com moderação, né? Isso, exatamente. Gengibre, né? Que além de ser termogênico aí, ele auxilia na questão da azia, da digestão também, tá? Aqui nós temos 200 ml de suco de uva integral, tá? E a uva, ela vai auxiliar aqui no controle da nossa glicemia, tá? Bonioso. Aí nós temos 200 ml também de água de coco. A água de coco, ela auxilia na hidratação, né? Repor aqueles líquidos que nós perdemos aí pelo consumo da bebida alcoólica, que desidrata bastante. E eu vou colocar um pouquinho de gelo aqui, só pra ele ficar bem geladinho. Prontinho. Isso, e aqui a gente já bateu. Deu bastante, né? Deu bastante. Vai render umas duas porções aí, às vezes um pouquinho mais. Aí nós vamos escoar, tá? Tem o pessoal que pergunta, escoar não perde as propriedades? Não, o que perde são as fibras, né? Porque você deixa de consumir ali o bagaço da fruta. Olha como que tá bonito, parece uma vitamina. Ele fica, e fica uma delícia. Gente, olha só então, que suco lindo, né? Agora vamos ver se ele com certeza tá delicioso. Vamos tirar esse limãozinho daqui, pera lá. Muito bom. Docinho. Docinho e super pra dar... Em função da beterraba, da água de coco. Do suco de uva integral, então ele fica bem saboroso mesmo. Saboroso mesmo. Né? Vale a pena fazer, pra você curtir aí seu carnaval, sem exageros. E agora, no nosso quadro Corpo e Movimento, o Marco Turrini vem com alguns exercícios pra aumentar a sua resistência, pra fortalecer as suas pernas, tá? Exatamente pra você poder curtir esses dias aí de carnaval. Agora, você fortalecendo as pernas, aumentando a resistência, e com um suco desse... E a beterraba super ajuda em questão de treino, viu? É só, é só você não exagerar muito, que você vai com certeza curtir todas as dois. Gente, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Obrigada, gente.